A gente quer valer o nosso amor A gente quer calor no coração A gente quer suar mais de prazer A gente quer ter muita saúde A gente quer viver a liberdade A gente quer viver felicidade A gente quer viver pleno direito A gente quer ter todo o respeito A gente quer viver uma nação A gente quer ser um cidadão A gente quer viver uma nação A gente quer viver um cidadão A gente quer valer o nosso suor A gente quer valer o nosso humor A gente quer do bom e do melhor A gente quer carinho e atenção A gente quer dar amor no coração A gente quer suar mais de prazer A gente quer ter muita saúde A gente quer viver a liberdade A gente quer viver a felicidade A gente não tem jeito de panaca A gente não tem cara de babaca A gente não está com a bunda empapada A janela pra passar por ela A gente quer viver pleno direito A gente quer viver todo o cheiro A gente quer viver uma nação 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 A gente quer ser um cidadão A gente quer viver uma nação A gente quer ser um cidadão A gente quer viver uma nação A gente quer ser um cidadão A gente quer viver uma nação A gente quer ser um cidadão A gente quer viver por mais nação A gente quer viver por mais nação